Muitos vivem no mundo sofrendo Outros vivem tão tristes a chorar Sem saber que existe um pai Que só tem maravilhas pra dar Nós os salvos estamos unidos Porque o nosso Deus quem mandou Neste dia tão belo e glorioso Recebendo as bênçãos do Senhor Recebei ó irmão todas as bênçãos do céu Que é dada pelo Salvador Se orando estás, jejuando ficou Já moveu-se a mão do Senhor Muitos têm distanciado do Mestre Por uma simples coisa daqui Mas não sabe o que está perdendo Pois o céu nos espera ali Vamos todos unir nossas forças E lutarmos como um gideão Jejuando, orando e vigiando Para entrarmos na rica maçã Recebei ó irmão Recebei ó irmão todas as bênçãos do céu Que é dada pelo Salvador Se orando, orando e vigiando o Senhor Se orando estás, jejuando ficou Muitos têm distanciado do Mestre Muitos têm distanciado do Mestre Por uma simples coisa daqui Mas não sabe o que está perdendo Mas não sabe o que está perdendo Pois o céu nos espera ali Vamos todos unir nossas forças E lutarmos como um gideão E lutarmos como um gideão Jejuando, orando e vigiando Para entrarmos na rica maçã Recebei ó irmão todas as bênçãos do céu Que é dada pelo Salvador Se orando estás, jejuando ficou Já moveu-se a mão do Senhor Se orando estás, jejuando ficou Já moveu-se a mão do Senhor Eu tenho a chama do Espírito Esta chama não pode apagar É a chama do poder de Deus E em nosso meio está derrama Os demônios saem da frente Porque este povo vai atravessar Com destino a Sião Porque Jesus Cristo virá nos buscar Receba fogo lá do céu Receba fogo do altar Receba agora esta chama Está descendo pra te queimar É a chama do poder de Deus Vai te dar dois espiritual Vai curar a enfermidade Porque o nosso Deus é especial Tem muitos que nunca recebem Porque não deu sua gratidão No momento de glorificar Eles só ficam em murmuração Até na hora da palavra Às vezes muitos não dão atenção O nosso Deus é um general Pois Ele não é um Deus de confusão Receba fogo lá do céu Receba fogo lá do céu Receba fogo do altar Receba agora esta chama Que está descendo pra te queimar É a chama do poder de Deus Vai te dar dois espiritual Vai curar a enfermidade Porque o nosso Deus é especial Tem muitos que nunca recebem Porque não deu sua gratidão No momento de glorificar Eles só ficam em murmuração Até na hora da palavra Às vezes muitos não dão atenção O nosso Deus é um Deus O nosso Deus é um general Pois Ele não é um Deus de confusão Receba fogo lá do céu Receba fogo do altar Receba agora esta chama Que está descendo pra te queimar É a chama do poder de Deus Vai te dar dois espiritual Vai curar a enfermidade Porque o nosso Deus é especial Que está descendo por Deus Eu acho que o nosso Deus tem fé Que está descendo por Deus Se assim é um bem Que está descendo por Ele Que está descendo por Deus Sabemos que os dias são difíceis, e duro para se compreender Vivemos em um mundo diferente, pensando até em desfalecer Se você pediu algo ao Senhor, o que importa agora é só crer O anjo do Senhor está aqui, para o teu problema resolver O anjo do Senhor está aqui, para o teu problema resolver Receba meu irmão, receba minha irmã, receba mocidade, criança e pastor Se com lágrimas orou, foi ouvida a oração O anjo trouxe a bênção do Senhor, querido irmão Na Bíblia está escrito que devemos, orarmos todo dia sem cessar O crente que não ora não tem bênção, e nem tem testemunhos pra contar Nós vemos que os grandes heróis da Bíblia, ocuparão o tempo em oração Também nós vemos que Paulo e Silas, orando eles saíram da prisão Também nós vemos que Paulo e Silas, orando eles saíram da prisão Receba meu irmão, receba minha irmã, receba mocidade, criança e pastor Se com lágrimas orou, foi ouvida a oração O anjo trouxe a bênção do Senhor, querido irmão O anjo trouxe a bênção do Senhor, querido irmão Já comprei passagem para ir embora, aqui neste mundo eu não vou ficar Breve Jesus Cristo, buscará sua noiva, e os salvos da glória, sei que vão morar Levante a cabeça, meu querido irmão Glorifique a Deus nas lutas e na dor Pois somos reunidos já vitoriosos Com prego e com o sangue do nosso Senhor Glorifique a Deus nas lutas e na dor As lutas aqui, sei que são tão grandes Não compare aqui o que teremos lá Com as vestes francas, ao lado de Cristo Seremos a noiva pra no céu morar Levante a cabeça, meu querido irmão Glorifique a Deus nas lutas e na dor Pois somos remidos, já vitoriosos, comprado com o sangue do nosso Senhor. Levante a cabeça, meu querido irmão, glorifique a Deus, casco da assinador. Pois somos remidos, já vitoriosos, comprado com o sangue do nosso Senhor. Jesus, Tu me destes a vida, E também, muito guarida, trago em meu coração. Senhor, a Ti eu agradeço, Porque nunca me esqueço, pelo rico perdão. Senhor, meu Rei, e meu Mestre amigo, Só espero um dia, lá no céu morar. E quando lá chegarmos, junto ao Pai de amor, Poderemos cantar, glória sempre, Senhor. Glória sempre, Senhor. Pai, junto ao Consolador, Quando faço um clamor, Está pronto a atender. És Tu, Que perdoa as fraquezas, Faz o mundo em belezas, Faz o mundo em belezas, Para que possamos ver. Senhor, meu Rei, e meu Mestre amigo, Só espero um clamor, Só espero um dia, lá no céu morar. E quando lá chegarmos, junto ao Pai de amor, Poderemos cantar, glória sempre, Senhor. Glória sempre, Senhor. Glória sempre, Senhor. Toca irmão em Jesus Toca irmão em Jesus Porque todos os nossos problemas Ele já tomou e foi posto na cruz Toca irmão em Jesus Toca irmão em Jesus Porque todos os nossos problemas Ele já tomou e foi posto na cruz Uma mulher muito doente De todos os seus bens despediu Para encontrar com Jesus A sua fé se cumpriu O mestre logo percebendo E dele virtude saiu Falando ela a verdade Corada ficou e sorriu Toca irmão em Jesus Toca irmão em Jesus Porque todos os nossos problemas Ele já tomou e foi posto na cruz Toca irmão em Jesus Toca irmão em Jesus Porque todos os nossos problemas Ele já tomou e foi posto na cruz Um grande milagre Ele fez E assustou a multidão Foi com o moço gadareno E foi livre da tentação Também outro grande milagre Também outro grande milagre Também outro grande milagre sendo a multiplicação Aonde todos comeram e levantou doze cestos de pão Toca irmão em Jesus Toca irmão em Jesus Porque todos os nossos problemas Ele já tomou e foi posto na cruz Toca irmão em Jesus Toca irmão em Jesus Porque todos os nossos problemas Ele já tomou e foi posto na cruz Existe nos dias de hoje Muitos que só tem vaidade Tropeçando na palavra Cheios de incredulidade Desobedecendo a Cristo Se desviando da verdade Cuidado meu querido irmão Para não sofrer a eternidade Toca irmão em Jesus Toca irmão em Jesus Porque todos os nossos problemas Ele já tomou e foi posto na cruz Toca irmão em Jesus Toca irmão em Jesus Porque todos os nossos problemas Ele já tomou e foi posto na cruz Que todos os nossos problemas Ele já tomou e foi posto na cruz Como será Como será Como será O meu Senhor Estou ansioso Para encontrar Para abraçar O meu amor Eu sofri muito na vida Quando sem Cristo eu andei Hoje sou muito feliz Porque com Jesus eu me encontrei Olho as flores do campo Olho as flores do campo E me alegro E me alegro E me alegro No meu Senhor Porque são obra de suas mãos E me alegro Que construíste com o amor Hoje por onde eu ando Sinto a presença de sua luz Pois sou lavado e venido Comprado com o sangue do meu Jesus Com o sangue de meu juízo Com o sangue de meu Jesus Ponte em pé meu irmão E Deus contigo agora vai falar Deixe esta vida de vaidade Levanta e para Deus vai trabalhar Ponte em pé meu irmão E Deus contigo agora vai falar Deixe esta vida de vaidade Levanta e para Deus vai trabalhar Jonas foi mandado a mim e vir Para pregar a salvação Mas acovardou-se a si mesmo Indo para outra direção Não seja meu irmão também covarde Entrega aquilo que Deus te deu Conserte o teu vaso e cesta quebrado E ponte na presença de Deus Ponte em pé meu irmão E Deus contigo agora vai falar Deixe esta vida de vaidade Levanta e para Deus vai trabalhar Ponte em pé meu irmão E Deus contigo agora vai falar Deixe esta vida de vaidade Levanta e para Deus vai trabalhar No templo há muitos crentes que oram Constantemente buscam o Senhor Existe uma parte que confia E outra parte são murmuradores A vida do crente é uma benção Mas quando ele vive em oração Não sobra tempo para murmurar Nem para falar Nem para falar do seu irmão Ponte em pé meu irmão E Deus contigo agora vai falar Deixe esta vida de vaidade Levanta e para Deus vai trabalhar Ponte em pé meu irmão E Deus contigo agora vai falar E Deus contigo agora vai falar Deixe esta vida de vaidade Levanta e para Deus vai trabalhar 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 Penetrante como a espada de dois gumes Que destine tua mente e o teu ser É ele que intercede por todos E faz o crente orar na aflição Ele faz todos chorar de alegria Quando opera trazendo os ricos dão Não extingais, não extingais O Espírito Santo do Senhor Vamos lembrar de onde saímos Pra suportar todas lutas com amor Estevão era cheio do Espírito Com aflição ele olhou para o céu E contemplando com grande maravilha Ele viu Jesus junto ao lado de Deus Apedrejado foi expulso da cidade Tendo piedade dos que o fizeram assim Mas de joelho implorava o Senhor Não empudeis o que fizeram por mim Não extingais, não extingais O Espírito Santo do Senhor Vamos lembrar de onde saímos Pra suportar todas lutas com amor Não extingais, não extingais O Espírito Santo do Senhor Vamos lembrar de onde saímos Pra suportar todas lutas com amor O Espírito Santo do Senhor A vida tem sentido Desde que aceitei Jesus Ele é a minha paz Ele é a minha luz E você que não é salvo Abra o teu coração Venha aceitar a Cristo Ele é a minha luz Ele é a solução Ele é a solução Solução dos seus problemas Solução dos seus problemas Solução do seu amor Solução do seu amor Solução do seu emprego Solução da sua dor E você que não é salvo E você que é desviado Abra o teu coração Volte logo para Cristo Ele te dará perdão Ele te dará perdão Pois Ele te dará perdão Pois Ele morreu na cruz Só Ele é o caminho Que te dará perdão Que te dará perdão E você que não é salvo E você que não é salvo E você que não é salvo Solução do seu amor Solução do seu emprego Solução da sua dor Solução da sua dor E você que é desviado Abre o teu coração Abra o teu coração Volte logo para Cristo Ele te dará perdão Ele te dará perdão